A CIDADE NO BRASIL O Senhor Jesus Cristo O mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Não porque somos melhores que os outros, mas porque entendemos o padrão e o propósito do céu para viver na terra. Somos cidadãos do céu na terra, portanto vivemos com Cristo uma nova canção. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, separamos um esboço digital. Baixe agora mesmo no aplicativo Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Cidadãos dos Céus É a nossa série de mensagens que estamos ministrando nestes domingos. E todas as mensagens estão no canal do YouTube. Eu não sei se você tem prestigiado o nosso canal. A gente tem muito conteúdo, inclusive os cultos durante a semana aqui estão todos no canal. Inclusive as nossas vigílias, quando nós temos alguma coisa extra aqui. Então siga o canal da igreja e nós temos as outras mensagens no canal. Já falamos que um cidadão do céu na terra vive uma nova vida, tem uma nova mente, um novo comportamento, uma nova atitude. Hoje, eu torci para me pregar essa mensagem porque eu gosto muito desse assunto. A nova canção. O cidadão do céu na terra, ele tem uma nova canção diariamente. E isso nós veremos aqui e eu espero que Deus me inicie muito no seu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Ou se você tem aí no seu smartphone, no Salmo 40. Salmo 40, a nossa pregação está neste Salmo. Que é um Salmo de Davi. E Davi, estudando, ele tinha duas questões que fizeram com que, mais uma vez, ele se voltasse para Deus. E, mais uma vez, sob a inspiração do céu, ele compõe uma canção. Para nós aqui está o Salmo 40. Duas coisas. Ele estava sendo perseguido, isso não era incomum na vida de Davi. Mais uma vez, mas ele também tinha algumas pendências na vida. Que estavam trazendo consequências. Ele tinha alguns pecados que ele não tinha rompido, superado. E, então, ele pede ajuda. Ele busca a Deus como um socorro. E, quando eu leio os Salmos, eu sempre sou lembrado de algo muito importante. Quando nós estivermos passando por uma situação conflitante, nós devemos buscar, em primeiro lugar, a Deus. A Deus. Muitas vezes, a gente, no nosso desespero, a gente coloca a nossa força do braço em ação. Ou vamos para cima das pessoas, como se elas fossem capazes de resolverem todas as nossas questões. Mas Davi ensina que a vida de um servo, de uma serva, de um filho de Deus. De alguém que conhece a Deus. Que depende dele. Tem a noção de que é muito importante buscá-lo. A despeito das circunstâncias, mas nos momentos difíceis, também. Como a primeira atitude. Olha o Salmo 40. Depositei toda a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição. E de um atoleiro de lama. Pois os meus pés sobre uma rocha. Pois o novo cântico na minha boca. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso. E temerão. E confiarão no Senhor. Inclusive, esse versículo está se cumprindo aqui. Hoje. Mais uma vez. O que Ele compôs. Influenciado pelo céu, Davi. Rompeu as gerações. Está aqui. Para nos dar esse caminho. O que nós devemos fazer como cidadãos dos céus. Na terra. Sempre trazer nos nossos lábios. Uma nova. Canção. E Filipenses 3.20 diz que. A nossa cidadania está nos céus. Diga assim. A minha cidadania. Está. No céu. Então o Salmo 43. Está assim. Pôs um novo cântico na minha boca. Um hino. De louvor. Ao nosso Deus. Muitos verão isso. E temerão. E confiarão. No Senhor. Mas também é um Salmo profético. Falando. De algo que viria a acontecer. Você sabe que a Bíblia toda. Tipifica Cristo. Então também. É uma canção quase que de Natal. Porque quando ele diz aqui. Muitos verão isso. E temerão. E confiarão no Senhor. Tem a ver com a obra de redenção de Cristo. Que Davi não tinha nem consciência. Tinha uma consciência muito superficial. Mas ele foi também usado para profetizar isso. O resumo da nossa mensagem hoje. Vai passar por esse ponto. Antes de tudo. No momento de aflição. Adore a Deus. Adore a Deus. O louvor. Ele é muito. Importante. Aliás. É uma das disciplinas espirituais. Hoje a pastora Roselene. Pregou. Nessa manhã. É uma pastora. Amiga. Que pastoreia igrejas. Italianas. Ela está na Itália. E também tem igrejas na Europa. Ela pregou uma mensagem tão linda. Linda. Sobre o primeiro amor. Você pode ver. No Youtube. E ela estava dizendo. Como que uma igreja como Éfaso. A igreja de Éfaso. Uma igreja tão elogiada. Que radicalmente. Teve uma conversão a Jesus em massa. De repente. Lá no Apocalipse. Em Apocalipse 2. Recebe uma advertência. De que eles tinham deixado. O seu primeiro amor. E a igreja nessa manhã. Foi tremendamente impactada. E. Em Efésios 5. Diz que uma das maneiras. De sermos cheios do Espírito Santo. É entre nós. Cantarmos hinos e salmos. Então a adoração. Inclusive. É uma das formas. De nos manter. Com o nosso coração. Alinhado ao coração de Deus. Então. Algumas coisas. Através do louvor. Reconhecemos a presença de Deus. Por isso é importante. O louvor. Aleluia. Louvem a Deus. No seu santuário. Louvem-no. No seu poderoso firmamento. Salmo 151. Último salmo. O louvor é uma arma de guerra espiritual. Você sabia? O diabo. Ele fica. Apavorado. Quando ele vem. Tentar te apavorar. E em troca. Você adora. O diabo fica endemoniado. Ele não dá conta não. Ele vem. Assim. Que o diabo é assim. Ele faz de uma sombra de passarinho. Como se fosse um tiranossauro rex. Ele é ilusionista. Ele aumenta as coisas. E ele começa a nos perseguir. Nas nossas emoções. Nos nossos pensamentos. E muitas vezes. Ele não tem nem capacidade. De fazer acontecer o que ele está. Trazendo de perturbação na nossa mente. Mas ele começa a nos envolver. E aí quando a gente adora. A gente verticaliza a nossa vida. E aquilo que ganha a sua atenção. Ganha o seu coração. E vai ser a atmosfera da sua vida. Então a adoração é fundamental. Nesse sentido. Eu não adoro. Para guerrear. Mas ao adorar. Eu estou. Atraindo a proteção de Deus. E ele vai me dar direção. Em momentos difíceis. Como uma guerra espiritual. Quando louvamos em secreto. Ele nos recompensa. Mateus 6.4. E seu pai que o vê. Que vê o que é feito em secreto. O recompensará. E também. Quando louvamos a Deus. Juntamente com outras pessoas. Uma nova revelação de Deus. Nós recebemos. Salmos 22.3. Por exemplo. Porém tu és santo. O que habitas. Entre os louvores. De Israel. Quem foi abençoado aqui com a adoração hoje? E as gêmeas aqui também. Brincadeira. Você foi abençoado. Não foi? Você não tem noção. O que estava acontecendo. Na realidade espiritual. Enquanto nós estávamos aqui adorando. É muita coisa. É muita coisa. A libertação no louvor. A salvação no louvor. A cura no louvor. Eu creio que. Quando nós estamos adorando aqui. Pessoas são curadas. Eu creio. No espírito. Na alma. No corpo. É muito importante a adoração. A maioria das mensagens. Que eu trago para a igreja. A maioria. Nasceram em canções. Canções. Ouvindo uma canção. Aquilo me despertou. Me levou para algo mais profundo. Então. Como cidadão do céu. Eu preciso trazer em minha boca. Uma nova canção. E eu creio. Gente. Você sabia. Que este culto. Que este culto. Por exemplo. Esta celebração. Não se resume a este espaço aqui. Você acredita. Que agora. Nós estamos abençoando. Com o nosso ajuntamento. Toda a nossa nação. Por exemplo. Você acredita. Que agora. Enquanto nós começávamos a declarar grande ao Senhor. Pessoas na UTI começaram a receber um toque especial de Deus. Pessoas com pensamentos suicídos. Começaram a ter pensamentos de vida. Há um poder enorme. Queridos. Pode ler a Bíblia. Muitas vezes. Por isso que a tribo de Judá ficou famosa. Que era a tribo também dos instrumentistas. Muitas vezes. Israel não lutava. Com as mãos. Israel só adorava. Diante. Dos inimigos. Israel aqui. Com seus guerreiros. E os inimigos do outro lado. Muitas vezes Deus dizia. Só adore. E Deus mesmo trazia uma confusão. Entre os inimigos de alguma forma. Israel muitas vezes. Venceu só. Adorando. Só adorando. Mas quantas vezes também. Israel precisou. Agir. Mas. As estratégias também. Vieram. Com a consagração. Com a adoração. Com o louvor. Com a santidade. A Bíblia diz que nós somos feitos. Como coroa da criação. Para o louvor da glória de Deus. Então Deus colocou em sua boca. Em minha boca. Uma nova canção. Por isso. Em primeiro. Seja sempre guiado. Pela voz. De Deus. Seja sempre guiado. Pela voz de Deus. Salmo 40. Verso 6. Mas abriste. Os meus. Ouvidos. Essa expressão no original hebraico é. O Senhor escavaste. Os meus ouvidos. Ou seja. Houve uma. Houve uma. Ação de Deus em nós. Que. Livrou. De qualquer tipo de obstrução. A nossa audição. A ação de Deus. A nossa vida. É a partir da voz dele. E não há nada mais significativo. Para a existência humana. Do que ouvir a voz de Deus. O salmista está dizendo. O Senhor. O Senhor. Liberou os meus ouvidos. Para. Que eu pudesse ouvir a sua voz. A obediência tem duas dimensões. A atitude. E o coração. Enquanto a atitude. Consolida a ordem. O coração valida. Deus quer o nosso coração. Mas também a nossa ação. A obediência. Sem intimidade. Queridos. Gera apenas religiosidade. Por isso que no seu relacionamento com Deus. A sua vida será transformada. Você não transforma a sua vida. Para se aproximar de Deus. É a sua proximidade de Deus. Que transforma a sua vida. Não é uma lista de certo ou errado. Que vai mudar a sua história. Mas é o seu nível de desejo por Deus. Porque um desejo maior supera o menor. Quantas vezes na minha vida. Eu não conseguia me desvencilhar de algo. As vezes que não era nem pecado. Mas não era para mim. Quantas vezes. E eu comecei a focar em Deus. Focar em Deus. Focar em Deus. Quando eu me dei por conta. Eu tinha rompido. Vencido aquilo. Superado aquilo. Ido para um outro nível. Por isso que nós lemos em Mateus 6. O secreto. Traz a recompensa de Deus. É o desejo. Que muda a nossa sorte. Eu me deparo com tantas pessoas na igreja. O ano que vem. Eu vou fazer 20 anos de ministério aqui. Com o pastor. Muita gente que não rompe. Simplesmente porque acha. Acha. Que é na força do braço. Talvez tenha vindo de uma outra espiritualidade. Onde a religiosidade. Era uma busca. Para encontrar Deus. Mas na verdade. A intimidade com Deus. Nos conecta a Ele. E de fato transforma a nossa vida. Não simplesmente ritos. Ou formalidades. Em 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. 15 e 22. A obediência. É melhor do que o sacrifício. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O adorador aprende a ter dois tipos de coração. O contrito e o quebrantado. Em 2. Deus colocou em sua boca uma nova canção. Por isso. Tem uma vida de rendição completa. Rendição completa. Queridos. Aprenda a rasgar o seu coração. Pastor Carlitos sempre nos ensina. É melhor você. Rasgar o seu coração diante de Deus. Do que se agonizar diante dos homens. Rasga o seu coração diante de Deus. Queridos. Todos que são completamente rendidos a Deus. Vão provocar um tipo de reação. Nas pessoas. Ora. O tipo de reação é repulsa. A pessoa diz. Nossa. Você é um exagerado. A sua intensidade espiritual me incomoda. Você ficou muito radical. Mas tem um outro grupo. Que vai ser atraído. Vai dizer. Você mudou tanto. Qual é a chave? O que está acontecendo? Passa pela rendição completa. Como Paulo escreveu para os cristãos de Gálatas. Não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Diga assim. Não mais eu. Mas Cristo. Vive em mim. Como é que você tem que ir para a segunda-feira? Põe a mão no coraçãozinho. Faz assim. Espírito Santo ativar. Espírito Santo ativar. Como que eu preciso me portar no meu emprego? Como que eu preciso me portar no meu relacionamento afetivo? Você acha que Jesus está preocupado com a sua felicidade afetiva? Pode ser que você venha aqui hoje à noite. À tarde de noite. Para ter uma direção nessa área. Ele se importa. A rendição completa é dizer assim. Senhor. A minha vida completa está nas suas mãos. Por que alguém muito brilhante tem mais dificuldade de se render? Porque acha que o brilhantismo todo vem de si mesmo. Ou vem de si mesmo. Por que você vê alguém que se percebe limitado se rendendo rapidamente? Porque entende que não tem outra opção. Mas ninguém tem outra opção. Porque nós somos feitos para Deus e Jesus. Olha só. Quando a gente fala. Às vezes é ofensivo. No século XXI você fala assim. Daqui a pouco eu vou perguntar. Olha. Você quer se render a Jesus. Como o seu único e suficiente salvador. Eu vou terminar a mensagem assim. E tem gente que fala assim. Hoje em dia. Mas salvo do que? Não precisa de salvação não. Mas. Gente. Jesus. Ele não veio morrer. Só para ser alguém importante na história. Jesus histórico. Não resolve tudo. Você precisa olhar para Ele. Como Jesus da fé. Jesus veio morrer. Porque nós. Já estamos condenados. Como raça humana. Ele veio salvar nós. Da perdição eterna. Ao invés de ficar questionando tudo isso. É aceitar. E dar um abraço nele. E ir para os seus melhores dias. A gente complica muito. O evangelho é muito simples. Muito simples. Gente. Qualquer filosofia. E religião. Que. Exclui. O que Jesus fez. Não simplesmente. Jesus histórico. Da fé. Não vai resolver completamente. Vai ser paliativo. Passou. Se eu começar a pensar nos filósofos. Tal. Vou melhorar. Vou melhorar o filho. Vai melhorar. Bastante. Inclusive. Vai refletir mais. Obviamente. Toda a produção. Que é boa. De alguma forma. Vem de Deus. E o. E o. Academicismo. Vou melhorar. Vai melhorar. Bastante. Mas não resolve totalmente. Sabe o que resolve totalmente. Querido. É isso aqui. Entendeu. Falar. Jesus. Entra na minha vida. Eu não consigo sozinho. E a partir de hoje. Coloque sempre um novo cântico. Na minha boca. Porque eu quero viver uma vida de gratidão. De louvor a ti. Conduz a minha história. Está pesado demais. Leve todos esses pesos. Eu tenho pergunta demais. Sem resposta. Leve todas as minhas dúvidas. E me conduza. É isso aí. Faz um test drive. Você vai ver. Você vai querer comprar o carro. Porque Jesus é assim. Ele disse. O meu pé é suave. E o meu fardo é leve. Ninguém. Na civilização humana. Disse isso. O que a gente lê. É assim. Olha. Vá para o seu mundo interior. E busque equilíbrio. Como assim? Se eu estou totalmente desequilibrado. Não é possível, querido. Não é possível. É Jesus na sua vida. Transformando você. De dentro para fora. O resto é paliativo. Eu acredito. Nas ferramentas humanas. Mas é paliativo. Tem que ter esse encontro. Então a rendição completa. Olha o texto do Salmos 47. Então eu disse. Aqui sou. No livro. Está escrito. A meu respeito. Aqui estou. São palavras. Usadas por um escravo. Quando o seu Senhor chama. É forte. Essa expressão. Lembra. Que Isaías. O profeta disse. Eis-me aqui. Senhor. Envia-me. Isaías 6. Verso 8. Senhor. Significa. O governador. Significa o Senhor. Eis-me aqui. Senhor. Estou aqui. Senhor. Minha vida é para o Senhor. Mas é forte também. Davi tinha consciência. De que as suas atitudes. Estavam sendo registradas. Gente. Não dá para viver de qualquer jeito não. Tem um registro. Eu não sei como é que vai ser no dia do julgamento. Não sei como é que vai ser o telão. Não sei como é que vai ser. Eu só sei de uma coisa. A Bíblia diz que cada palavra da nossa boca nós prestaremos contas. É. Quando eu sou mal educado em casa. Quando eu preciso ajudar alguém e não ajudo. Quando eu tenho sobrando e não reparto. Quando eu prometo algo e não cumpro. Quando por fora eu sou uma coisa. Por dentro eu sou outra. Quando os meus pensamentos. São pensamentos. De escassez. Enfermos. Não estou dizendo isso para você ficar com medo não. Estou dizendo isso para você. Correr para Deus mesmo. Porque é só Jesus na nossa vida. Que vai interferir inclusive nas nossas atitudes. Olha só que interessante. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão. No livro. Mas a Bíblia também diz para nós. No Salmo 40. Que as nossas atitudes. Também estão no livro. E na soberania de Deus. Isso tudo faz sentido. Na nossa. Muitas vezes não. Mas. Mesmo que a nossa história esteja registrada. Deus nos deu o livre abitrio. A capacidade de escolher. Deu ter o nome 11 está lá. Deu ter o nome 28, 29. Escolher entre a vida e a morte. Eu espero que você escolha a vida. Em terceiro. Seja completamente realizado. Fazendo a vontade de Deus. Quando você é completamente realizado. Fazendo a vontade de Deus. Constantemente. Vai sair um novo cântico da sua boca. De diversas formas. Verso 8. No Salmo 40. A tua lei está no fundo do meu coração. Aleluia. Salmo 1. Verso 2. Ao contrário. Sua satisfação. Está na lei do Senhor. E nessa lei. Medita. Dia e noite. A palavra satisfação. A palavra satisfação. Significa deleite. Você sabe que. Quando Deus cria. Adão. E cria também Eva. Deus os coloca. Em um jardim chamado Éden. E Éden. Significa. Prazer deleite. Deus nunca fez o homem. Não prejudicou o homem. Para sofrer. Sabia. Porque ele é um bom Deus. Ele é um bom pai. Tanto é que o homem pecou. E lá naquele contexto. Ele já prometeu a solução. Então. Nossa ocupação. Deve ser. Em fazer a vontade de Deus. Prazer e satisfação. Não é um lugar onde chegamos. Mas um lugar onde Deus. Nos coloca. Em João 15 e 11. Jesus diretamente. Diz o seguinte. Tenho lhes dito. Estas palavras. Para que a minha alegria. Esteja em vocês. E a alegria de vocês. Seja. Completa. Uau. Não é o sonho do ser humano. Ter alegria completa. Jesus está dizendo. Olha. Eu. Posso dar. Uma alegria completa. Para vocês. Quando estão. Recebendo algo aqui. Da parte de Deus. No seu coração. Quarto. Leve as boas novas. Do evangelho de Cristo. Deus colocou. Em sua boca. Uma nova canção. Por isso. Leve as boas novas. Do evangelho de Cristo. Tem uma situação. Terrível. Que acomete você. E as pessoas. A sua volta. Percebem que você. Ao invés de murmurar. Está adorando. O que que é isso? Você está atraindo essas pessoas. Para Deus. Para Deus. Já contei aqui algumas vezes. Eu lembro né. Eu tinha. Um querido no meu grupo. Da cidade. Toda multiplicação. Ele ficava no meu grupo. Ele dizia. Pastor. Não estou preparado nem para deixar o senhor não. Mas ele se converteu aqui na igreja mesmo. E ele gostava de um esporte radical. Alguns ali do meu grupo gostavam. Eles até me convidavam. Pastor. O senhor tem cara de esporte radical. Eu dizia para eles. Olha. Meu esporte radical é jejum. Oração. Votos. Cada um na sua vibe né. Aí em especial. Eu sempre conversava com eles. Dizia para esse em especial. Cara. Muda de esporte. Muda de esporte. Muda de esporte. Muda de esporte. Ele dizia. Pastor. Eu não consigo deixar esse esporte de jeito nenhum. Ele dizia assim. Não deixa a igreja. Não deixa o meu esposo. Não deixa a minha filha. Não deixa o grupo. Não deixa esse esporte. Não tem como. Até que. Ele teve um acidente nesse esporte. Faleceu. E deixou uma filhinha pequenininha. Filha única. E o seu esposo está aqui até hoje. Sua filha já é grande. Está aqui também. Já é maior. E em todo o grupo ele dizia assim. Pastor. Eu venho de um contexto muito religioso. E as pessoas não acreditam na mudança na minha vida. Todo grupo. Todo grupo. Às vezes ele estava mais nervoso. Às vezes ele estava mais calmo. E a gente orava. Senhor. Que a salvação chegue até a família do irmão tal. Que a salvação chegue. Ele foi enterrado numa cidade de origem dele. Bem pequenininha. E eu fui com o nosso grupo. A cidade estava parada. Por causa. Deste. Momento fúnebre. Naquele contexto ali. Eles fazem o momento fúnebre. Em casa. Quando eu cheguei. A rua interditada. Eu não conseguia passar. Eu tive que falar. Olha. Eu sou o pastor Fabiano. Aí chamaram um parente. O senhor é quem? Eu sou o Fabiano. Pastor. Pode vir. Eu entrei. A mãe dele me abraçou. E olhou para mim. E disse. Pastor. O que o senhor quiser fazer aqui. O senhor pode fazer. Eu olhei para o corpo. Do irmão. Coloquei a minha mão. No caixão. E preguei. Dezenas e dezenas de pessoas. Se entregaram a Jesus Cristo. Naquela tarde. Eu não consigo encaixar todas as coisas. E também não quero ser reducionista. Mas o grande anseio daquele irmão. Se cumpriu. Queridos. Celebrar um sucesso. Não é mais impactante. Do que adorar em meio a dor. Eu estava aqui. Ajoelhado adorando junto com vocês. Lembrei gente. De cada coisa que eu já passei para chegar aqui. Vem uma coisa rápida na minha cabeça. Em nome de Jesus. Você não só vai superar. Esse tempo difícil que você está passando. Mas você vai superar. Adorando a Deus. E as pessoas. Vão ser. Impactadas pelo seu testemunho. E as pessoas. Vão querer saber a razão. Desta fé. E vocês vão responder. Eu sei. Quem tenho crido. E sei que ele é poderoso. Para me salvar. E me levar até aquele dia. O nome da minha inspiração. É Jesus Cristo. De Nazaré. Morto. E ressurreto. Ao terceiro dia. Que me aguarda. Nas suas moradas. Aleluia. Em quinto. Confie na proteção de Deus. Por isso você pode ter uma nova canção. Confie na proteção de Deus. Nós estamos falando de um salmo. De Davi. Davi gente. Sofreu muito. Mas ele confiava na proteção de Deus. Quando você for a Israel. Amém? Você vai perceber o quanto Davi é importante. Até hoje. Porque ele não desistiu. Ele cantou o seguinte. Não me negues a tua misericórdia Senhor. Que o teu amor e a tua verdade. Sempre me protejam. Interessante né? Essa palavra misericórdia aqui. Está ligada a perdão de pecados. Davi. Ele estava sendo perseguido. Mas ele também tinha algumas coisas. Que ele precisava resolver. Queria dizer o seguinte. Tem hora. Que o deserto é inevitável. Mas tem hora. Que a gente cria o deserto. Faça as escolhas certas. Mas Deus permanece cuidando de você. Você não está sozinho. Nunca. Sozinha nunca. Repouso e no descanso. Desta verdade. O meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Salmo 121. Paz não é a ausência de guerra. Mas o estado de espírito. Paz é uma pessoa. É Jesus. E por último. Entregue suas fragilidades ao Pai. Vem falando aqui desde o início. Que provavelmente Davi. Estava em apuros. Para algumas questões pessoais. Que ele precisava resolver. Pois incontáveis problemas me secam. E as minhas culpas me alcançaram. Já não consigo ver. Mas numerosos são os cabelos da minha cabeça. E meu coração perdeu o ânimo. Então Davi reconhece o seu estado também. De pecado. E pede ajuda. Para Deus. Como é bom você ter uma auto percepção saudável. É tão difícil conversar com alguém. Que não tem consciência. De que tem que melhorar também. Até nas situações difíceis. Que as pessoas criam em relação a nós. Pode ser um fertilizante. Para a gente entender. Que algumas coisas precisam ser resolvidas. Na nossa história. No salmo 139 está assim. Vê se em mim. Há algo que te ofende. Dirija-me pelo caminho eterno. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém. Na próxima semana. Nós vamos. Ouvir sobre. A nova. Esperança. Glória a Deus. Que bom que você recebeu esta palavra da fé. Essa mensagem. O Espírito Santo agiu. E certamente. Agora é a hora de você poder dar uma resposta para Deus. A luz do que você recebeu. Nesta mensagem de fé. Pregada com tanto amor. Uma mensagem bíblica. De Deus para o seu coração. É a hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta. E quero fazer três convites para você. Aí na sua tela agora. Aparece um QR Code. E um número de WhatsApp. Para que você que tomou uma decisão. Possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite. É se você ouviu esta mensagem. E quer tomar uma decisão. De arrependimento. E de receber Jesus no seu coração. Como Salvador e Senhor da sua vida. Agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora. E celebramos com você. É se você quer retornar para a igreja. Voltar para a fé. Talvez você se desviou. Dos caminhos do Senhor e da igreja. Mas hoje é o tempo de voltar. É tempo de arrependimento. De mudança de vida. De voltar para a família da fé. Então bem-vindo. Você que está tomando a decisão. De retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado. Não importa se você se afastou desta ou de outra igreja cristão ou evangélica. Bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você. É se você quer ser batizado. Então se você quer ser batizado em águas. Se você está em São José dos Campos. Ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade. Ou aí na sua cidade. Entre em contato conosco agora. Pelo WhatsApp. Ou pelo QR Code. E diga. Eu aceitei Jesus. Eu quero ser batizado. Eu não tinha sido batizado em águas ainda. No batismo de imersão. Que é o batismo que Jesus viveu. Lá no Rio Jordão. Sendo batizado por João Batista. E eu quero ser batizado em águas também. Então entre em contato conosco. Amém? Então bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões. Hoje. Após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online. Aqui da igreja da cidade. Está aqui para servir. Onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai eu quero te agradecer. Por cada um. Que recebeu agora a tua palavra. E ela tocou no coração. E eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um. Dos que nos acompanharam agora. Nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas. Os que tomaram a decisão de te aceitar. De voltar para a igreja. Ou se batizar. Nós assim. Os recebemos. E os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida. Também. Aí no chat. Ou nas nossas mídias sociais. Ou no WhatsApp. Mande para nós. E nós vamos entrar em contato com você. Somos a igreja da cidade. Uma família para pertencer. E aqui no Campus Online. Uma família para pertencer. Onde você estiver. E seja bem-vindo também. As nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo. Também. Os horários. E os dias que temos celebrações. Bem-vindo. Deus te abençoe. E até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti